Oi, 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 sejam bem-vindos a mais um vídeo E no vídeo de hoje, pessoal, eu estou aqui no jogo da batata quente, isso mesmo Quem já brincou aí de batata quente, comenta aí nos comentários Eu já brinquei de batata quente e é uma loucura Gente, esse jogo é muito legal, então bora lá, já deixa o seu like aqui no início do vídeo E se você é novo no canal, se inscreva, então bora lá, vai começar em 3 segundos E já estão entrando um tanto de inscritos e inscritas aqui Então bora lá, um segundo, ó, o mapa vai ser esse Gente, o mapa é super apertadinho, o que for a batata, tipo, meu Deus, tem muita gente aqui Então tem que cuidar quem é a batata Quem tá com a batata? Ai, ela, ela tá com a batata Juju, sai daqui, batata, não vale focar em mim Ai, agora a Ana, a Ana foi eliminada Tá, a Ariel, Ariel, Fofs e a batata Ai meu Deus, gente, cadê a batata? Ai meu Deus, ai meu Deus, é a Lari agora A Lari, 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 explode, explodiu E agora, quem é? Kikiti, 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 alguma coisa assim Kikiti é a potência Agora Ninja Gamer, e agora Ariel Ariel, Ariel, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus Cadê? Eu nem tô vendo Gente, sou eu Ai, que susto, eu ganhei? Eu não sei Ai, que bom, gente Deu um erro no jogo, veio na minha bênção Ai, que bom Vamos lá, vai começar em 10 segundos Vamos subir aqui, o que ele tem aqui Ai, gente, que loucura Abriu a batata quiete Eu amo batata, gente Estou uma panda que comeu batata Batata pra minha amiga O que é isso? Ai, aquilo ali é um negócio Ai, meu Deus, esse mesmo mapa Quem que é? Quem que é? Ai, meu Deus, é uma loucura Porque você tem que ficar passando pra todo mundo Que tu vai na sua frente Eu não peguei a batata ainda, graças a Deus É a Ana É a Ana Quem que é a Ana? Ih, explodiu a Ana Tá, quem é? Ai, meu Deus, é eu Passa, passa, passa Eu não quero ficar com essa batata, não É a Emily Emily marmotinha Ai, meu Deus, ela tá ali Ela tá ali, ele corre Ai, meu Deus Foi o David e o Gabriel Foi explodido Quem que é? Meu Deus, que loucura Que loucura Quem que é a batata? Eu não tô vendo Quem é que é a batata? É o unicórnio azul O unicórnio azul morreu Ai, meu Deus Gente, eu tô com medo Ai, meu Deus, aqui Sai daqui É a Miss Pipoca Ela vai morrer Ela vai morrer Ih, a Bianca morreu Olha, gente, tem que ser rápido nesse jogo aqui Tem que ser rápido Ai, meu Deus Batata quente com inscritos Vamos lá Quem é? Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Que não Eu nem vi Ai, gente Eu não vi Vamos lá Quem será que vai ganhar? Deixa eu subir aqui Que eu quero enxergar Meu Deus do céu Nos pipoca explodiu Gente, a bela almada no oficial Ganhou aquela partida Então vamos lá Que vai começar em 10 segundos Ó, em primeiro lugar ficou Não, é Em primeiro lugar ficou ela Em segundo não dá de ver Em terceiro ficou o unicórnio Eita, agora aqui é um Estamos num escritório Ai, meu Deus Ai, eu não quero ser a batata Eu não quero ser a batata É o ninja Ninja, ninja, ninja Cadê o ninja? Eu não tô vendo Ainda bem que eu não tô vendo, né Porque se eu tivesse vendo Seria tarde demais Explodiu Tá, beleza O que é agora? Miss pipoca Miss pipoca Pelo amor de Deus Não passa pra mim, não Tira essa Tira essa batata de mim Tira essa batata de mim Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, gente Tira essa batata de mim Ai, ai, ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, meu Deus É muito apertadinho Não dá nem de ver Quem é a batata Quem é a batata Como se fosse Como se fossem batatas Tá certo Ok, vamos lá Quem é? Quem é a batata? Eita, a Emily morreu Meu Deus Eu ainda não fui a batata Mas não vou reclamar Meu Deus do céu Eu cheguei a pegar a batata Mas eu não Eu soltei Ai, meu Deus Sai daqui Sai daqui Sai daqui Ih, morreu A Julia Ai, meu Deus, gente Eu tô com medo Tô com medo Quem será que vai ser a batata? Ai, ai, ai Eu sou o CC Eu sou o CC Tudo bom? Ai, morreu Morreu Alguém morreu Ai, gente Geralmente quem tá com a batata no início Nunca vai perder É tipo A gente só morre Quando as pessoas passam a batata Sabe? Passa a batata de geração pra geração Meu Deus Eu quero ganhar, gente Eu nunca ganhei Mas é muita doideira pra mim Ai, meu Deus Não pode ficar parado Você não pode ficar parado E muito menos sozinho Ai, meu Deus Quem é? Quem é? Bela Amada não oficial Cadê? Cadê? Não passa pra mim Não passa Não Não Quem que passou essa batata pra mim? Ai, gente Chorei 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 Olha pra minha cara de panda chorando Chorando Ai, ai Não gostei, gente Gente Quem ganhou Foi o David Gabriel Bora lá Pra próxima partida Gente Acabei de lembrar de uma música Que eu tirei lá do fundo do baú É da Xuxa Batatinha Vem quentinha Tá, peraí Batatinha Vem quentinha Batata 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 Tá, peraí Desculpa Desculpa Ai, meu Deus Eu era batata Eu fui a primeira a ser a batata Mas eu passei a batata Enfim, não deu batatada Aê Ai, gente Vocês ficam perto de mim Ai, meu Deus A Juju foi eliminada Ai, meu Deus Quem que é? Tá Ai, a Bela Almada não é oficial Ela não é oficial Nossa, menina A menina tá embalada Ela tá embalada, gente Tá, vou cuidar aqui do jogo, né Porque se eu não cuidar Eu vou morrer Eu vou morrer Ai, meu Deus Gente, credo Ai, meu Deus Como é que sobe nessa Juju Aqui Ai, gente Gente, tá todo mundo junto Pra quê? Pra quê? Ficar todo mundo reunido Vamos ficar longe, né Um dos outros Assim, quase Amores Ai, meu Deus Ai, meu Deus Quem que é? Quem que é? Eu não tô vendo Ai, ela ali Ela ali Explodiu Explodiu, explodiu E agora? Quem é? Preparar pra correr, né? Porque tá todo mundo Em cima de todo mundo Meu Deus Se alguém for aqui Eu passo e já saio correndo Estratégias Ai, meu Deus É aqui Aqui, 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 aqui Aqui, aqui, aqui Ai, meu Deus Aqui, ela vai explodir Ela vai explodir Ela vai explodir Ah, ela explodiu 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 a bomba Que é a batata Quem que é? Quem que? Quem, 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 quem? Nossa, gente Eu até subi aqui em cima Porque foi muito rápido Explodiu Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Jesus Socorro Ai, meu Deus Ai, meu Deus Não passa pra mim Não passa pra mim Não passa pra mim Ai, não sou eu mais Ai, meu Deus Gente, será que eu vou ganhar? Ai, meu Deus Tá ficando cada vez mais difícil Explodiu Ai, meu Deus Ai, meu Deus Eu tô com medo Tô com muito medo Eu estou com medo Porque é o David Eu tô Explodiu 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 Ai, meu Deus Gente, quem será que vai ser agora? Ai, meu Deus Aquela menininha ali Acho que ela não vai chegar aqui tão cedo Não é mesmo? Ai, meu Deus Ela de novo Ela de novo, gente Corre 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 Ai, meu Deus Acho que explodiu, né? Explodiu 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 Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Corre 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 Tá, peraí Desculpa, gente É muita emoção 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 Ai, gente Adiei esse mapa Ele trava Ai, não Não Ai Ai Eu tô parecendo uma doida Eu sei, gente Desculpa Mas é que É muito emocionante Ai, meu Deus Passa pra mim Ai, meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Ai, meu Deus Ai, gente Eu tô rindo de desespero Ai, meu Deus Ai, meu Deus Sou eu Passa aqui Volta aqui Volta aqui Volta aqui Volta aqui Volta aqui Por favor, David Eu nunca te pedi nada Ai, gente Eu nunca ri tanto Na minha vida Com esse jogo Ai, que desespero Ai, gente É por aqui Que eu fiz o novo vídeo De hoje Espero que vocês tenham gostado Eu tô passando É mal Se vocês gostaram Desse vídeo Não se esquece De compartilhar Para um amigo seu Nas suas redes sociais E eu vou me dar um salve Pra quem jogou aqui comigo Que foi a bela amada No oficial Marcos Game Plays Eu sou o CC Da David Gabriel A Luisa Cato Juju3045 Unicórnio Azul Miss Pipoca PT Bianca BR Emily Marmotinha Itzpanda Jade Jujuba Kawaii Ahn Isso eu Não é tudo bom Jordan Newark Kika Gaming Da Fofinha Laiane SZ Ariel Fofes Jujuba Blox 15 Laila E Eliza Eliza Ou Eliza Um beijo a todos vocês E fui E aí E aí E aí E aí